Gente, ela tá ajudando o papai. O que é isso que o papai tá montando? É o dono de casa e a doninha de casinha. Ai, tá montando uma sapateira dele, que eu tô no mercado, tão bonita. É bonita. Zoe, você sabe montar, Zoe? A Zoe tá ajudando, papai. Dá trabalho, dá trabalho? Dá trabalho, Zoe? Ela tá organizando tudo, papai. Ó, guarda metade com você, dei metade com ele. Dá só uma carteirinha. Zozô na sapateira que o papai comprou e montou. Zozô, você cai daí, Zozô. Duda, segura ela aí, meu. Sua maloqueira, desce daí. Pronto, testou. A Zoe agora, trabalha no começo. Torceira. A Zoe trabalha no Inmetro. Era uma vez só, tá? Cuidado que você tá enroscando aí no vestido. Segura ela aí, Duda. Ai! Ô, Duda! Não foi nada. 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 Eu quero ser sentida. Nem doeu. Nem doeu. Não doeu. Nem doeu. A Zoe é bonita. Sim. Au! Sim. Sim. É vídeo. Sim. 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 Sim.